Nossa, como que essa balada tá boa gente Que legal Mas nossa Wesley foi Foi no banheiro, tá demorando Menino Saiu daqui, tava muito bêbado Muito bêbado Nossa, tá demorando demais, demais Já tô ficando até preocupado Mas essa balada tá muito boa, então Eu não vou no rastro dele, porque Nossa, eu não vou perder cada Minuto dessa balada Essa balada tá muito boa Mesmo Saiu daqui muito bêbado, eu não vou atrás dele Não vou atrás dele, não vou Tá achando que eu vou levar Bêbado pra casa, eu não vou Saiu daqui tombando Pra ir no banheiro, eu não vou no rastro dele Não vou mesmo, tô cansado Toda vez que nós sai pra balada Tem que levar ele pra casa bêbado Eu não vou levar ele Se vim aqui toda vez Que ele fica bêbado Do nada ele melhora Doideira, né Como assim A pessoa fica bêbado E do nada melhora Assim, do nada Rápido Por que isso? Ah, eu quero aprender essa mágica aí também Porque Do nada, gente A pessoa tá mal Tá bêbado E assim Vai no banheiro e já volta transformado Volta como se nada tivesse acontecido Eu quero aprender isso também Porque Gente, não tem como não A pessoa perde a balada Porque Tá muito bêbado Então eu quero aprender isso É uma mágica Porque a pessoa tá mal E do nada vai no banheiro Volta Tá bom É uma mágica isso Eu não vou buscar ele Ele vai vim E eu quero ver o que O que aconteceu com ele Ué, é onde que você tava Fiquei no banheiro Até só O que que é isso aí no seu nariz? Hã? O negócio todo branco aí É o que é isso aí? Só do banheiro que você O que que é isso aí no nariz? Explica aí O que que é isso? Ih, isso aqui, menino Não é nada não É um pó de maquiagem Pó de maquiagem Não é nada não Isso daqui é É pó de maquiagem Foi ele rapidinho É Tava tudo aqui Aí eu passei um pózinho De maquiagem Que nem nada não Mas É Não, eu tô Tô tranquilo Tô de boa Embalado boa, né Tô tranquilão E Vamos pra casa depois? Tô Tô forte Tô tranquilo Que Nada Pode ter que pegar mais um Com ela pra nós beber Tô tranquilão Tá bom? É De boa E você? Tá com? Tá tranquilo? Então é isso aí Vamos Vamos Não ficar doidona não, né Quero levar ninguém Chapado hoje pra casa não Fica tranquilo Bora lá Quem nasce na China? Chinelo Quem nasce na França? Francisco Quem nasce no Peru? Pirulito Quem nasce nos Estados Unidos? É rico Acho que eu vou tirar um 10 Mô Mô Preste atenção Você tem duas opções A Passar o resto da sua vida comigo Com sua esposa maravilhosa Ou B B B B Toda família Tem um doido No caso da minha Sou eu mesmo Aí Trapenda Deixa eu falar pra vocês Chegou o mês aqui Peguei o pagamento Aí eu todo empolgado aqui Falei agora Por que? Sobrou aqui 200 reais Esse mês foi bom E eu procurando aqui Quando eu fui ver A conta de água Pra pagar Brincadeira né Pobre quando tá achando Que vai sobrar dinheiro Pode ter certeza Que ficou uma conta sem pagar Você já parou pra pensar Que na família Sempre tem aquela pessoa Que não dá certo com ninguém Essa pessoa sonhou É metropa Tava pensando aqui Que tem pessoas Que tem que ser igual cigarro né Já vem estampado assim na cara A merda que causa Ei 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 Baixa sua bola lá no Google Porque você não é isso tudo Que você tá pensando não Gev Só deixa eu te perguntar Quem é que tá te ligando Esse número aqui Ah é das vagabundas Ah não velho Não posso nem brincar Pelo amor de Deus Eu tava só zoando Gente Eu queria transar com um homem Bem agressivo Que desse chute na minha cabeça Me amarrasse Dar as tapas na minha cara Me enforcava pra me desmaiar Ameaçasse me matar Depois de transar Eu queria pegar bem alguém agressivo Não me sinto E quando eu ficar rico Eu vou ser a mesma pessoa Boa tarde doutor Água de coco é 5 reais Rapaz tu sai da minha frente E eu te dou um tapa na tua cara Eu te perguntei Quanto é água de coco Traz água de coco Traz só uma não Traz 10 Se eu não beber Eu jogo no marco E quando eu ficar rico Eu vou ser a mesma pessoa Boa tarde doutor Água de coco é 5 reais Rapaz tu sai da minha frente E eu te dou um tapa na tua cara Eu te perguntei Quanto é água de coco Traz água de coco Traz só uma não Traz 10 Se eu não beber Eu jogo no marco E quando eu ficar rico Eu vou ser a mesma pessoa Boa tarde doutor Água de coco é 5 reais Rapaz tu sai da minha frente E eu te dou um tapa na tua cara Eu te perguntei Quanto é água de coco Traz água de coco Traz só uma não Traz 10 Se eu não beber Eu jogo no marco Meu Deus, com a careja que tá o café, eu vou ter que fazer a receita do café a cavalo. Como assim? Muita água e pô-cô-pô, pô-cô-pô, pô-cô-pô. Cadê você que não me chama pra ir na tua casa pra comer o Chester, pra comer o Pernil, pra comer Rabanata, beber Coca-Cola, sentar no sofá, pra ver a tua televisão, pra ficar aí na tua casa até tarde? Calma, gente, não é o K1 Raymond, não é o Brad Pitt, não é o Caio Castro. É apenas eu com minha régua, olha isso. Rapaz, eu acho tão injusto. Aquela Renata do Jornal Nacional ganha 200 mil reais por mês. E a minha vizinha aqui, que dá notícia ao vivo em tempo real, não ganha nada, velho. Seca a fé, mãe? É não, é uma buceta. Aqui, a coada. É tenteio, um buceta e pica dentro. Amor, a menina quer saber qual o remédio que você toma pra controlar a sua pressão. Lua Santana. Como? Lua Santana. Lua Santana? Você não quis dizer Lua Santana, não? Eu queria transar com um homem bem agressivo, que desse chute na minha cabeça, me amarrasse, dar-se tapa na minha cara, me enforcava pra me desmaiar, ameaçasse me matar depois de transar. Eu queria pegar bem alguém agressivo, não me... Eu queria transar com um homem bem agressivo, que desse chute na minha cabeça, me amarrasse, dar-se tapa na minha cara, me enforcava pra me desmaiar, ameaçasse me matar depois de transar. Eu queria pegar bem alguém agressivo, não me... Meu filho que é bolacha? Não quero não Meu filho que é leite? Não quero nada Meu filho que é comer? Não quero não Meu filho que é cachaça? Me dê babá Você faz isso aqui, ó Mãe, cadê minha bermuda que tava aqui, mãe? Na gaveta Ela fala, tá aí, meu amor Na gaveta onde eu sempre deixo Tu olha Tu fala assim, não tá Ela diz, eu vou aí Se eu achar Eu posso te enfiar e lhe a porrada Você não é burro, tu vai lá e olha de novo Eu criado no lar evangélico, já abriu assim, ó Ó, Deus, tu és o meu, Deus forte O grande é o Shaddai Todo poderoso, Adonai Tudo que eu faço tá errado Tudo que eu faço tá errado Tudo que eu faço tá errado Tudo que eu penso tá errado Tudo que eu faço tá errado Se eu faço isso tá errado Se eu faço aquilo tá errado Se eu converso com fulano tá errado Se eu pego esse trem aqui tá errado Se eu fecho a porta tá errado Se eu converso com outro tá errado Se eu converso com outra pessoa tá errado Tudo tá errado Fala o que que eu acertei até hoje Nada Nada Inclusive esse momento agora Eu acho que você tá errado Você tá achando que vai conseguir me convencer com comida Você tá achando que vai conseguir me conquistar com comida Vem cá Vem cá É açaí ou pizza Essa sobrancelha aí é de facção? Que negócio de facção Isso daqui é moda tá ligado É a moda? Moda Corte de cabelo Sobrancelha é moda Tá ligado O cara é novo Tem que lançar um estilo novo Não tem que ficar pra trás não Dos malandos Tem que ficar no estilo Se o povo já tá com a ideia de passar o Natal lá em casa Eu não vou receber ninguém lá em casa não Entendeu? Povozinho estranho, esse pessoal E aí eles larravam em todo mundo Ei, eu não vou estar em casa não! Agora pra passar no teste psicológico Eu preciso fazer algumas perguntas Você escuta vozes? Fala que não Não Tô aqui tentando lembrar Que ônibus que eu peguei Pra chegar nesse ponto que eu tô hoje O que você não gosta na cama Moriçoca Detesto É verdade que você é ignorante Só quando eu tô com reiva Tá precisando de alguma coisa? Eu quero, eu quero um bolo Ah, bolo? Mas isso é bolo Bolo de quê? Chocolate? Morango? Bolo de dinheiro Sabe o que acabam de me contar no salão de beleza? Que a senhora é um caso perdido? Eu posso até morrer de olhar os seus estádios, viu? Mas eu não vou te mandar mensagem não A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Bora tomar uma doido Bora Se você tem algum problema comigo É só vir pegar Afinal de contas o problema é seu e não meu O que você não gosta na cama Moriçoca Detesto Bora lá Quem nasce na China Chinelo Quem nasce na França Francisco Quem nasce no Peru Pirulito Quem nasce nos Estados Unidos É rico Acho que eu vou tirar um 10 Mô 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 Preste atenção Você tem duas opções A Passar o resto da sua vida comigo Com sua esposa maravilhosa Ou B B B B B Toda família Tem um doido No caso da minha Sou eu mesmo Aí Trapinha Deixa eu falar pra vocês Chegou o mês aqui Peguei o pagamento Aí eu todo empolgado aqui Falei agora Poquei Sobrou aqui 200 reais Esse mês foi bom E eu procurando aqui Quando eu fui ver A conta de água Pra pagar Brincadeira Pobre quando Tá achando Que vai sobrar dinheiro Pode ter certeza Que ficou uma conta Sem pagar Você já parou Pra pensar Que na família Sempre tem aquela pessoa Que não dá certo Com ninguém Essa pessoa sou eu É Metropa Eu tava pensando aqui Que tem pessoas Que tem que ser Igual o cigarro Já vem estampado Assim na cara A merda Que causa Ei Baixa sua bola Lá no Google Porque você não é isso tudo Que você tá pensando não Gev Só deixa eu te perguntar Quem é que tá te ligando Esse número aqui Ah é das vagabundas Ah não véi Não posso nem brincar Pelo amor de Deus Amando Eu tava só zoando Gev Eu queria transar Com um homem bem agressivo Que desse chute Na minha cabeça Me amarrasse Dar as tapas na minha cara Me enforcava pra me desmaiar Ameaçasse me matar Depois de transar Eu queria pegar bem Alguém agressivo Quando eu ficar rico Eu vou ser a mesma pessoa Boa tarde doutor Água de coco é 5 reais Rapaz tu sai da minha frente Eu te dão um tapa na tua cara Eu te perguntei Quanto é água de coco Traz água de coco Traz só uma não Traz 10 Se eu não beber Eu jogo no morro E quando eu ficar rico Eu vou ser a mesma pessoa Boa tarde doutor Água de coco é 5 reais Rapaz tu sai da minha frente Eu te dão um tapa na tua cara Eu te perguntei Quanto é água de coco Traz água de coco Traz só uma não Traz 10 Se eu não beber Eu jogo no morro E quando eu ficar rico Eu vou ser a mesma pessoa Boa tarde doutor, a água de coco é 5 reais Rapaz, tu sai da minha frente e eu te dou um tapa na tua cara Eu te perguntei quanto é a água de coco Traz a água de coco Traz só uma não, traz 10 Se eu não beber eu jogo uma Meu Deus, com a careja que tá o café Eu vou ter que fazer a receita do café a cavalo Como assim? Muita água e pouco pó, pouco pó, pouco pó Cadê você que não me chama Pra ir na tua casa Pra comer o cheste Pra comer o pernil Pra comer rabanata Beber coca-cola, sentar no sofá Pra ver a tua televisão Pra ficar aí na tua casa até a tarde Calma gente, não é o K1 Raymond Não é o Brad Pitt Não é o Caio Castro É apenas eu com minha régua Olha isso Rapaz, eu acho tão injusto Aquela Renata do Jornal Nacional Ganha 200 mil reais por mês E a minha vizinha aqui Que dá notícia ao vivo Em tempo real Não ganha nada Seca café amanhã? É não, é uma buceta Aqui a coada Tentei um buceta e pica dentro Amor, a menina quer saber qual o remédio que você toma pra controlar a sua pressão Lua Santana Lua Santana Lua Santana Lua Santana? Você não quis dizer Lousartana não? Eu queria transar com um homem bem agressivo Me dá, papai Lua Santana Lua Santana Lua Santana Você faz isso aqui, ó Mãe, cadê minha bermuda Que tava aqui, mãe, na gaveta Ela fala, tá aí, meu amor Na gaveta onde eu sempre deixo Tu olha, tu fala assim Não tá Ela diz, eu vou aí Se eu achar Eu posso te enfiar ali a porrada Você não é burro, tu vai lá e olha de novo Vê o criado no lar evangélico Já abriu assim, ó Ó, Deus, tu és o meu, Deus forte O grande é o Shaddai Todo poderoso, Adonai Tudo que eu faço tá errado Tudo que eu faço tá errado Tudo que eu faço tá errado Tudo que eu penso tá errado Tudo que eu faço tá errado Se eu faço isso tá errado Se eu faço aquilo tá errado Se eu converso com fulano tá errado Se eu pego esse trem aqui tá errado Se eu fecho a porta tá errado Se eu converso com outro tá errado Se eu converso com outra pessoa tá errado Tudo tá errado Fala o que que eu acertei até hoje? Nada, nada Inclusive esse momento agora Agora eu acho que você tá errado Você tá achando que vai conseguir me convencer com comida Você tá achando que vai conseguir me conquistar com comida Vem a cá É açaí ou pizza Essa sobrancelha aí é de facção? Que negócio é de facção? Será que é a moda, tá ligado? É a moda? Moda Corte de cabelo, sobrancelha é moda Tá ligado, o cara é novo Tem que lançar um estilo novo Não tem que ficar pra trás não Dos malandos Tem que ficar no estilo Se o povo já tá com a ideia de passar o Natal lá em casa Eu não vou receber ninguém lá em casa não Entendeu? Povozinho estranho, pessoal Aí eles varravam em todo mundo Eu não vou estar em casa não Agora pra passar no teste psicológico Eu preciso fazer algumas perguntas Você escuta vozes? Fala que não Não Tô aqui tentando lembrar Que ônibus que eu peguei Pra chegar nesse ponto que eu tô hoje O que você não gosta na cama Moriçoca Detesto É verdade que você é ignorante Só quando eu tô com reiva Tô precisando de alguma coisa Eu quero, eu quero um bolo Ah, bolo? Mas isso é mole Bolo de que? Chocolate? Morango? Bolo de dinheiro Sabe o que acabam de me contar no salão de beleza? Que a senhora é um caso perdido? Eu posso até morrer de olhar os seus estádios, viu? Mas eu não vou te mandar mensagem não A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Bora tomar uma, doido Bora Se você tem algum problema comigo É só vir pegar Afinal de contas o problema é seu E não meu O que você não gosta na cama Moriçoca Detesto Ótimo 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 É só virar